Quem está aí, fazendo esse barulho dentro de ti Num fluxo constante de incontáveis pensamentos e emoções Muda cada instante e te faz viajar Do céu ao inferno, quer te dominar, assim é a sua mente Pense e tente Crie, invente, acredite, se oriente nas maravilhas Que é o universo da sua mente Um tubelhão de pensamentos Nos aparecem E até os oito ventos que são reflexos da mente Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê A vida é de fato uma realidade impalpável Que transcende tanto as palavras Como os conceitos de existência e inexistência Não é existência nem inexistência Porém, mostra características de ambas Busque iluminar Busque o despertar Busque iluminar Busque o despertar 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 Pertalha 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 Obrigado.